Tá, chegou a hora de saber quem é esse anjo, qual é a verdadeira identidade desse cara, porque eu tenho certeza que o Goku ele não é Galera, se vocês querem que todos os dias tenha um episódio de Dragon Ball Hakai, deixa o gostei Esse vídeo aqui tem que bater 20 mil gosteis pra Dragon Ball Hakai todos os dias Dragon Ball Hakai Ine, essa cidade aqui não passa de uma ilusão de anjos Tá, então como eu pensei, é um... Oxi, o que que é isso? Nada, me devolve Ah, não consigo usar de qualquer jeito Tá, caiu da minha mão outra Então, quer dizer que era como eu pensei isso aqui, como o Kaioshin me disse, isso aqui é uma grande ilusão Uma grande ilusão E... Pera aí, cara, eu não merecia estar aqui Primeiro que eu vim pra cá por causa da Shinkana, foi nem por causa da Anja Como que eu faço pra sair daqui? Olha, pra sair daqui, você não vai ter que ter só velocidade, não Tá, então eu não vou ter... Eu não vou ter que ter apenas a cidade, como o Kaioshin falou É, você vai ter que quebrar seus limites e ser bem esperto Tá, como assim, cara? Tem como você ser mais direto? Cara, você vai ter que achar os quatro arcanjos Entendeu? Entendi, os quatro arcanjos E um dele... Você é um aprendiz de anjo, né? Sim, eu sou um aprendiz de anjo Você tem que achar quatro arcanjos Um deles tá na velocidade da luz Nem os olhos enxergam Entendeu? Entendi, na velocidade da luz Sim, outro está nas profundezas Outro no local mais rigoroso Do seu treinamento E por último, o arcanjo da dor E pra conhecer ele, você vai ter que passar por uma verdadeira dor Cara, isso é muito confuso Quer dizer que pra... Muito confuso mesmo Quer dizer que pra sair daqui É... Não me basta apenas velocidade Nem força Nem apenas ter o instinto superior E usar o Kaioken Que gera a coisa mais difícil do mundo Que eu ia fazer Você também vai ter que ser esperto Além de tudo isso É, enfim Eu te contei tudo isso Porque eu queria ver uma diversão Eu nunca vi nenhum ser sair dessa ilusão Imagina sair da cidade ilusionista Ah, não, não Calma, volta aqui Só isso? É Vai ser engraçado Eu como aprendiz Eu não posso interagir em nada mesmo Tenho que aprender com os anjos Ser neutro Mas se você está aqui Acho que foi por algo ruim, não foi? Não, não foi Não foi nada a ver com algo ruim, cara A história de eu ter vindo pra cá Foi o seguinte Eu era o... Antigo Se você é um aprendiz Ah, você não deve ter Essa comunicação ainda Eu conheço vocês anjos E você percebeu que eu não estou assustado Por causa disso Eu já fui um Hakaishin Esse meu sonho aqui De ser um Hakaishin É porque eu, na verdade Já fui um Hakaishin E antigamente eu era um Hakaishin Só que eu fui um Hakaishin Meio, como pode dizer Eu fui um pouco preguiçoso E desdeixado E por conta disso Um Arcosiano Da raça Arcosia Você sabe? A raça Arcosia Então, eu não sei se aqui Eu não sei se aqui nesse paleto Nos Nissa tem isso Eu não sei Enfim Um Arcosiano Ele acabou assumindo O meu posto de Hakaishin E eu acabei deixando De ser uma destruição Não, até aí Eu até comecei a entender No início Porque eu estava muito preguiçoso Mas depois disso Foi tudo ficando muito esquisito Primeiro O Daishinkan Ele seguia todas as ordens Que eram, tipo, dadas Na verdade Ele dava ordens esquisitas Foi Tá sendo promovido Um torneio Pelo Esse mesmo Hakaishin Esse Arcosiano De Entre todas as raças Entre os Sayajins Entre os Arcosianos Entre Deuses Tipo É por divisão, sabe? Deus da destruição De Arcosianos Tem alguns que são Sayajins Alguns humanos Ele fez uma Ele fez um torneio Dividido por raças E no meio dessas raças Tem os Kaioshins Eu como Hakaishin Eu sei que caso O Kaioshin morra O Hakaishin morre, certo? Sim, certo Nesse torneio foi implantada Uma regra Onde? Cadê você? Enfim Eu já tô indo Tá Tá me ouvindo pelo menos aí? Sim, sim Tô te ouvindo Eu sou um anjo Então Nesse torneio O Hakaishin Disse Foi dita a regra De Que caso Os Como posso explicar isso pra você, cara? Vamos ser direto, vai Caso os Kaioshins Sejam eliminados Os Hakaishins Se tornam Deuses supremos E não precisam de Kaioshin Nem de anjo Nossa, eu entendi Mas Quer dizer então Que com você foi diferente Não Como de vir pra cá Você disse? Sim Porque as pessoas que vem Eu fui banido pra cá Por causa da Shinkan E como eu falei pra você Eu não sei porque Tanto essas regras Eu fui banido pra cá Porque eu fui atrás Desse Hakaishin Desse Harkoziano Pra uma batalha Porque eu queria treinar E queria ficar mais forte Eu me lembro de tudo já Então Foi pra isso que eu vim pra cá Eu só não me lembro De tanta, tanta coisa Porque Eu acho que vindo pra cá A cada tempo que eu vou ficando aqui Minha memória vai comendo um pouco Mas de tudo que acabou acontecendo agora Eu consigo lembrar Entendi, entendi Eu sinto uma Uma pergunta Essa coisa da minha memória Acabar sumindo Isso é por causa dessa cidade? Sim, sim Tudo uma ilusão, lembra? Tá, então Com isso eu quero dizer que Caso eu não consiga achar Os quartos acanjos A tempo Você nunca mais será o mesmo Eu vou perder minhas memórias É isso? Exatamente E vou ficar preso aqui pra sempre Sim Olha, eu sinto certa pureza No seu olhar Mas Seus punhos me dizem ao contrário Não é? Vamos fazer assim, ó Vem pra cá Você é bem mais rápido que eu Vem cá, Deus Destruição Tá, ok Tô te seguindo, vamos Tá Vamos ver se seu punho Diz mesmo ao contrário do seu olhar Né? Como assim? Você diz lutar, não é verdade? Você quer uma batalha contra eu? Sim Vamos lutar eu e você Mas você pode fazer isso? Olha Apenas de tocar nos seus punhos Eu vou conseguir sentir sua agilidade Caso você conseguir Eu te darei uma ajuda, entendeu? Te daria um poder que te ajudará muito aqui Tá, ok Um poder que me ajudará muito aqui Um papel, um lápis Depois eu conseguir anotar quem eu sou Não, não Ué? Pronto Tá, calma aí Pronto Caramba, velho Nossa Já é difícil pra mim virar super cedinho Imagina numa batalha Ah Sim, sim É uma chuva passageira Eu cuido disso Tá, vamos lá então Quer dizer que caso você sinta gentilidade nos meus punhos Você vai me ajudar a isso? Sim Se eu sentir gentilidade nos seus punhos Eu vou Eu vou te dar um poder Que vai te ajudar muito aqui, entendeu? Tá, ok Perfeito Quando quiser Tá, pode vir Mas vamos então Caramba Caramba Toma É você Que isso Ué Você é muito lento Caramba Como assim? Nossa Você como anjo Você é muito rápido, cara Até como aprendiz de anjo É bizarro Sim, eu não sou um anjo completo Caramba Como aprendiz Você é muito rápido Olha isso Mas Sinceramente Eu não sei pra onde essa batalha vai levar a gente, cara A gente tá perdendo tempo É a primeira vez que eu tô pensando isso A batalha Não, fala a verdade A batalha contra você me torna mais forte Mas só que você não tá me atacando Eu sou um Sayajin Pra eu me tornar mais forte Eu tenho que ser atacado Então eu vou ter que fazer algum jeito de te irritar bastante É Você vai ter que me irritar mesmo Porque eu não vou te bater Ah Como anjo você não pode, né? Não, não posso Ah, sim, entendi Mas não a não ser que você fosse um aprendiz de anjo fracote Que não virasse um anjo nunca, né? Se tivesse aqui só pra servir de um como pode ser É Você não tá me falando isso Não Você não pode perceber isso? Te colocaram aqui nesse mundo E você é só Como pode ser? Uma marionete Ele só te usa Fica quieto Isso É isso mesmo que eu queria Ótimo E a força tá aumentando cada vez mais Vai, vamos Batalha mais Não, não Vamos, marionete Batalha Marionete é? Isso é uma marionete, cara Eles só tão te usando O Daishinkan tá aqui Só tá te usando Você não passa de uma marionete Toma Ai, ai Você é lento demais Acho que você tem que ficar preso Não acha? Preso nisso aqui? Você acha o ruim que eu consegui? Uma marionete Como você conseguiu me prender nisso? Toma Marionete Toma Toma Caramba, nossa senhora Só precisa atacar o sinal de pouco Eu tenho certeza que vamos te deixar limpar assim Vai, vamos, marionete Me ataca Vai Vai, brinquedo de anjo Ai, para de me chamar disso Brinquedo de anjo, né? Você é um brinquedo de anjo Você não passa de um brinquedo de anjo Os anjos devem olhar pra você e zombar na sua cara Você não passa de um brinquedo de anjo É isso que você é Vai, vamos Vai usar toda a sua força o brinquedo de anjo Vamos, eu tô esperando Vai, marionete Me ataca Caramba, essa explosão foi cansativa, hein, brinquedo Para de me chamar assim Mas não vai acabar por aqui Pronto, agora minha força tá bem mais elevada do que antes Vamos lá Vamos, brinquedo de anjo Mais uma coisa eu tava percebendo O quê? Seu poder já tava aumentando, não é mesmo? Sim, eu tô batendo Faz sentido, eu tô batendo contra o anjo Minuto de força tá muito mais alto É E sem contar que batendo contra você você me deu TP Mas enfim Tá, agora sendo sincero É Eu acho que a gente continua batando A gente continua batando Caramba, como assim? Você usou a forma de um God Essa é a forma de Super Cedinho, não é? Como anjo Você usou a forma vermelha de um God, não era? É de um deus Ué, mas como anjo você consegue utilizar aquilo? Eu sou um anjo Eu consigo fazer tudo Praticamente Enfim Mas eu acho que a gente já treinou Eu falo a verdade, eu já treinei bastante com você Eu não vejo necessidade de continuar te insultando Enfim, anjo É a primeira vez que eu vou dizer essas coisas Mas não vale a pena a gente lutar Obrigado É, antes, uma coisa O quê? Peça desculpas Desculpas pelo quê? Marionete? Brinquedo de anjo Ah, tá Aquilo foi só pra te irritar, cara Eu tô preso no universo paralelo Que eu não conheço ninguém Você acha que eu ia querer criar Ia querer que a primeira pessoa que viesse na minha frente Fosse meu inimigo? É Faz sentido Enfim Mesmo eu sendo um deus da destruição Falar a verdade um ex-deus Ou dane-se o que eu sou agora Eu não sou um burro também, né? Tá, enfim É, eu não sei Acho que eu vou indo nessa Eu vou ter que ir atrás daquele Arcanjo Os quatro arcanjos É, boa sorte Pequeno deus da destruição Tá, e peraí E meu poder? Ah, é verdade, né? Eu não te provei nada com isso? Tá bom, vai É Seu poder, não é mesmo? Caramba, minha força aumentou muito mais agora Sim, eu te disse que eu te ajudaria com alguma coisa Agora, adeus, pequeno cedinho Tá, ok Eu tenho que ir atrás dos quatro arcanjos, né? Cara Como que eu vou conseguir desenvolver agora o instinto superior Com o Kaioken Pra atravessar o limite da velocidade do tempo Pra conseguir achar o primeiro arcanjo Que aparentemente é o mais fácil Um outro vive nas profundezas O outro no local mais rigoroso do meu treino Que eu não consigo nem entender o que ele quis dizer com isso E o último arcanjo eu tenho que reconhecer a verdadeira dor Eu tenho que passar pela dor Pra reconhecer a verdadeira dor como assim E depois conhecer esse arcanjo Tá, é tudo meio confuso, mas Se eu quiser sair dessa cidade aqui E ser rápido Eu vou ter que dar um jeito Na verdade seria bom se eu conseguisse achar um papel e um lápis, né? Pra anotar tudo o que tá acontecendo Porque daqui a um tempo Nem meu nome eu acho que eu devo lembrar mais Se eu for vivendo esse pesadelo aqui, cara Não, não Eu não vou vivendo esse pesadelo Se for pra viver nesse pesadelo aqui Eu vou morrer tentando sair dele Eu vou ver se eu for vivendo esse pesadelo aqui Eu vou ver se eu for vivendo esse pesadelo aqui